E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Tomazzoni, você está no canal Traz de Cômico, deixa um like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Re-Rap promove comercial de ideologia de gênero pra crianças. Vindo da Re-Rap, a gente presume que realmente o público-alvo sejam as crianças, né? O que foi que aconteceu aqui? Ele é uma referência da comunidade LGBTQIAP+. Cantor, influenciador e pai de uma criança que parece mais um desenho da Disney de Tampo. Vindo da... Cheguei! E a minha produção separou uma coisinha pra você. Tá zoando. Meu Deus do céu, me remeteu toda a minha infância agora. Queria saber aqui, fala pra galerota. Como você lida com as escolhas do seu filho, calmozinho, na hora de brincar? Os pais, eles que eu sei entenderam que a gente não tem que escolher o que o nosso filho quer brincar ou não. Então, acho que a criança tem que ser livre pra poder escolher a sua brincadeira. Eu acho que a brincadeira não tem que ter gênero. A brincadeira precisa agregar na vida da criança. Qual a sua brincadeira favorita com o calanzinho? Então, por que botaram transgêneros pra falar sobre isso? Bom... Eu acho que quando uma criança chama você pra brincar, é você se incluir no mundo dela. Ele que te chama? Ele que me chama. Ele chama, e eu, Rafa. Vai, Lu, vai, Rafa, vamos brincar. Ele chama, ele chama. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Muito importante mesmo. Quando uma criança te inclui na sua brincadeira, ela tá te incluindo no mundo dela. E é muito importante você tirar um tempo da sua vida pra ter esse tempo com teu filho, sabe? Muito obrigado. Obrigado. Eu gostei muito. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Lúcio Vidal. Cara, é assim, eu... Por que, tá ligado? Por que essa insistência em... É quase uma pergunta retórica, a gente sabe. É por que essa insistência, né? Em vender, em placar a agenda pra crianças, especificamente. Por que chamar uma queer pra apresentar um programa infantil ali? É foda, cara. É foda. Tipo, não... O que eu posso falar é o seguinte. É impossível você ainda acreditar que isso tem alguma coisa a ver com o mercado. É impossível. Porque não tem como você acreditar de verdade que um comercial como esse conversa com a maior parte da população. Não tem como você achar realmente que a maior parte dos pais vão assistir esse negócio e vão achar, ah, legal, de boa, que estão ensinando uma coisa legal aí pros nossos filhos, valores positivos pras nossas crianças. É lógico que não. Até porque a gente tá falando de uma comunidade que, quando muito, vai chegar ali em 10% se você pegar todos os LGBT. Mas se for pegar a questão dos não binários, dos transgêneros, enfim, aí vai ficar 2% também se você jogar muito pro alto. Então é lógico, é lógico que isso aqui não funciona pra vender. Isso aqui não vem, isso aqui não conversa com o grande público. Você não pensa num comercial pra focar em um grupo tão pequeno de pessoas, especialmente quando você sabe que não vai simplesmente conversar com aquelas pessoas. Você vai gerar também um movimento contrário. Muito maior. Agora, então vamos dizer que esse comercial agradou aí 10% da população, que são todos os LGBT, e óbvio que muitos não são a favor desse tipo de agenda. Mas vamos supor, agradou todos eles, mais uns outros que não são, mas que estão ali fortemente engajados nessa causa. E em contrapartida, jogando bem pra baixo, 30% dos pais que viram isso aqui acharam absurdo. E pensaram, como assim? Por que que estão querendo falar sobre isso aqui pra minha criança? Valeu a pena? Óbvio que não valeu a pena. E assim, eu tava jogando um número muito pra cima e o outro muito pra baixo. Bem possível que na verdade seja muito, muito diferente. Sim, isso aqui conversa positivamente com bem menos pessoas e negativamente com mais. Então, se você sabe disso, você sabe que não é pelo dinheiro, não é pelo capitalismo, não é pra vender, não é pra divulgar. Isso aqui é politicagem pura. Simplesmente pra entrar na panelinha, na patota, pra fazer engenharia social, basicamente. O prejuízo eles compensam ganhando uma bufunfa do George Soros. Mas é preocupante, porque isso aqui é o avanço de uma ideologia. E note que eu estou falando de ideologia, não estou falando de um grupo, não é um avanço dos LGBT em si. É um avanço da ideologia, da teoria queer, que em última instância visa o aumento do poder. Porque eles têm simplesmente um poder político. Porque vai empurrando a janela de Overton muito pra esquerda. Vai normalizando vender esse tipo de pauta pra crianças. Então você também começa a doutrinação cada vez mais cedo. Porque eu concordo que a criança brinca com o que ela quiser. A mensagem em si não está errada. A criança brinca com o que ela quiser. Se ela é uma menina que quer brincar de carrinho, brinca. Se é um menino que quer brincar de boneca, brinca. Até porque a gente sabe que existe a questão da disforia. Existe um desequilíbrio hormonal durante o período da gestação que pode realmente interferir nas preferências dessa criança. Esse tipo de fenômeno vai acontecer num número bem baixo de casos, sei lá. Poucas vezes isso vai acontecer. Mas acontece. A questão é que não é só isso que eles estão vendendo. Porque se fosse, não precisava ser uma queer e, sei lá, um trans ou alguém. Não lembro agora o que era outra pessoa ali falando. Mas enfim. Não precisavam ser dois LGBT falando sobre isso. Aí já entra a questão da doutrinação. E a gente sabe que esse discurso é hipócrita. Porque eles também... Eles não acreditam nisso. Que não existe brinquedo de menina e de menino. Porque quando tem um menino brincando com um brinquedo de menina, eles são os primeiros a apontar e falar. Ó, é trans. Por quê? Porque é um menino brincando com um brinquedo de menina. Peraí, mas então tem brinquedo de menina? Só porque é um menino que gosta de brincar de boneca? Que gosta de se maquiar? Que gosta de fazer coisas de menina? Então isso significa que provavelmente ele é trans? Se você fala que não existem comportamentos, os majoritariamente masculinos e femininos, ao natural, não faz sentido você pegar exatamente esses comportamentos pra justificar essa ideia de que a criança é trans, enfim. Fora que a gente também sabe que cada vez mais eles estão incentivando as quebras de padrões, né? Eles querem quebrar tabus. Então eles forçam a barra. Eles não deixam a criança brincar com o que ela quiser. Não, eles vão lá e dão uma boneca pro menino. Pra ele aprender que não tem problema. Ah, mas é só pra mostrar que tá tudo bem. Eles vão incentivando, vão tentando colocar uma coisa na cabeça das crianças. Muitas vezes não dá certo, não funciona. Especialmente quando ela é mais jovem, ela realmente vai querer brincar com o que se interessa mais. Então acontece, e eu já até trouxe relatos como esse, de muitos pais tentarem forçar a barra e aí eles ficam desapontados quando eles veem que os filhos deles não estão seguindo a quebra de tabus. Poxa, eu tô criando a minha filha aqui dessa forma não binária de ser, né? Sem delimitar o que é de menino e o que é de menina. Então, ela tava brincando com os brinquedos dos irmãos dela. Só tinha carrinho aqui em casa. Mas aí vem a prima e dá uma boneca de presente e ela só quer saber da boneca. Não sei porquê, sempre ensinei ela que não tinha essa coisa de brincar de menino e de menino, mas ela quer brincar com a boneca. Eu ensino ela que tá tudo bem ela brincar com um trenzinho, mas ela quer a boneca. Por quê? O que eu tô fazendo de errado, meu Deus? O que tá acontecendo? A minha filha quer brincar de boneca. Cara, esse tipo de coisa acontece mesmo. A gente tem relato como esse. De globais famosas. E o contrário também. O pai que tá lá ensinando o filho que ele pode brincar de boneca, que ele pode brincar de ser uma bailarina, mas o filho não quer. O filho quer brincar de arminha, o filho quer brincar de lutinha, o filho quer brincar de carrinho, quer brincar que ele é um astronauta, quer brincar que ele pilota um robô gigante, quer brincar que ele combate mal e salva a humanidade, ele não quer brincar de ser uma bailarina. Não sei por quê. O que que acontece? Cara, é muito bizarro, cara. É muito bizarro. Sério, é preocupante. É perturbador. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações. Passa o vídeo adiante. Deixa um comentário. Se tiver como ajudar, aduando através de Pix, PixPay, usando o que a coisa que tá aparecendo na tela ou se tornando membro do canal ou através do Apoia-se, usando os links que estão ali embaixo na descrição. Tudo isso me ajuda demais. Eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas de qualquer forma, já te agradeço muito por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Então, valeu pela sua audiência. Agora eu vou indo. Vou ler até mais. Fui! Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concordam Está fora do lugar Eles te julgam e logo após Tentam calar a tua voz E depois de tudo Os fascistas somos nós Tentam calar a tua voz E agora eu vouktóiede você